Em reunião com o governador Silval Barbosa, os prefeitos de Cuiabá e Varzegrande aprovaram a mudança de gestão dos prontos-socorros dos dois municípios que passarão a ser de responsabilidade do governo do estado. O governador frisou que a gestão será integrada. Como já havia uma conversa preliminar dos prefeitos com o secretário de saúde, mostrando a vontade de que o estado assuma a gestão dos prontos-socorros, então foi onde nós tivemos uma audiência para mostrar o planejamento macro hoje pela manhã para os poderes e as instituições organizadas do estado. E agora, à tarde, essa reunião que está envolvendo nesta parceria toda. A abertura do Metropolitano agora, início de junho. Dentro dos 60 dias, deve-se concluir essa negociação e também a licitação, assumindo o Hospital Municipal e o Pronto-Socorro de Varzegrande e também de Cuiabá. E a construção das três UPAs e que também se dará a parte de gestão é uma parceria com os municípios. Eu entendo que a partir de agora é um divisor de águas. Nunca na história aconteceu o que está acontecendo hoje de um governador chamar para si todos os problemas da saúde. Porque a saúde é problema de três entes. A União, o governo e os municípios. O estado está trazendo para si, puxando para si, uma das maiores responsabilidades. Para os prefeitos, a nova gestão vai solucionar as deficiências no atendimento das unidades. O que precisava era isso, um governador que tenha sensibilidade, e ele demonstrou ter sensibilidade. Tenho certeza que até o final do ano nós vamos ter um novo pronto-socorro com atendimento que a população merece. Queremos também encaminhar o pronto-socorro nesse modelo para atender a população. Mesmo porque a prefeitura não tem condições de ir sozinha atender essa demanda que nós temos em Vazagrande. As mudanças também incluem a construção de três unidades de pronto-atendimento na região metropolitana, que de acordo com o secretário de saúde, vão revolucionar o atendimento em Mato Grosso. O modelo que eu visitei é um modelo 100% informatizado, que tem uma média de atendimento em Recife, a UPA ou em Biribeira. Ela tem uma média de atendimento de 700 atendimentos dia, portanto dá uma vazão enorme. Se nós tivermos três aqui com essa proporção, significam 2 mil pessoas dia, o que dá uma conta por 30 dias de 60 mil pessoas sendo atendidas nessas unidades mês.